Bom dia a todos, com pensamento voltado para Deus em nome do povo de São João do Paraíso, havendo o número regimental, eu declaro aberto a reunião. Vamos fazer oração, pedir o vereador Roberto César para fazer. Bom dia a todos, vamos todos ficar de pé e fazer a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo a Deus para que abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa reunião. E a todos aqui presentes. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. Urba o nosso de cada dia nos dai hoje, eduai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido. Não nos deixeis cair na retação, mas a causa do mal. Amém. Eu quero aqui estar justificando a ausência dos vereadores Maria Marlene de Oliveira da Cruz, Poliana Novaes Libarino, João Carlindo Ferreira, Eli Rodrigues, onde os mesmos não puderam comparecer por motivo de força maior. Vou pedir o secretário para estar fazendo a chamada. Eudivo Marques de Brito, Eli Rodrigues de Almeida, Fábio de Souza Rocha, Hermelino Pereira dos Santos Júnior, José Aparecido Santos, Joel Lima dos Santos, João Carlindo Ferreira, Maria Marlene de Oliveira Cruz, Poliana Novaes Libarino, Roberto César Mendes, presente, Rosalvo Alves Pereira. Leitura da indicação nº 01, de 17 de fevereiro. Leitura da ata anterior. Ata da reunião ordinária realizada no plenário Francisco José da Rocha, da Câmara Municipal de São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, em sua sede própria, situada na Rua Afonso Batista, nº 135, centro, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 19h, conforme o artigo 143 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o excelentíssimo senhor presidente Fábio de Souza Rocha, presidente da Câmara Municipal, após constatar número regimental, declara aberta esta sessão e solicita que o senhor vereador Roberto César Mendes eleve a Deus em oração, pedindo direção nos trabalhos. Proferida a oração e retornando aos trabalhos, o excelentíssimo senhor presidente solicita ao secretário para que procedesse com a chamada, onde constatou a presença dos senhores vereadores Eudivo Marcos de Brito, Eli Rodrigues de Almeida, Fábio de Souza Rocha, Hermelino Pereira do Santos Júnior, José Aparecido Santos, Joel Lima do Santos, João Carlinho do Ferreira, Maria Marlene de Oliveira Cruz, Poliana Novaes Libarino, Roberto César Mendes e Rosalvo Alves Pereira. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente solicita ao secretário para que procedesse com a leitura da ata anterior, onde a mesma submetida em apreciação plenária foi aprovada sem ressalva. Logo após, o excelentíssimo senhor presidente informa que as preposições que serão apreciadas às comissões permanentes já emitiram os respectivos pareceres. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente solicita ao secretário para proceder com a leitura dos seguintes projetos de leis e indicação. Projeto de lei número 333, de 8 de dezembro de 2021. Institui o município São João do Paraíso a Semana Municipal da Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio e da Outras Providências. Autoria Poliana Novaes Libarino, onde o mesmo colocado em apreciação plenária foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 334, de 18 de janeiro de 2022. Dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal no município São João do Paraíso e da Outras Providências. Autoria Poliana Novaes Libarino, onde o mesmo colocado em apreciação plenária foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 335, de 26 de janeiro de 2022. Autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil, que especifica, além de conter outras providências. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente solicita ao secretário para proceder com a leitura da emenda aditiva ao projeto de lei 335, de 26 de janeiro de 2022. Recolocada em apreciação plenária, a mesma foi aprovada por unanimidade. Logo após o excelentíssimo senhor presidente, coloque o projeto de lei 335, de 26 de janeiro de 2022, em apreciação plenária, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o excelentíssimo senhor presidente solicita ao secretário para proceder com a leitura das seguintes indicações. Indicação número 1, 19 de janeiro de 2022. Autoria do senhor vereador Joel Lima dos Santos. Indicação número 1, de 8 de fevereiro de 2022. Autoria do senhor vereador Eli Rodrigues de Almeida. Ato contínuo, o excelentíssimo senhor presidente, concede o uso da palavra ao senhor Romário Rodrigues Costa, solicitado através de ofício protocolizado em tempo hábil na secretaria desta casa legislativa, conforme o artigo 152 do regimento interno. Dando continuidade aos trabalhos, o excelentíssimo senhor presidente, concede o uso da palavra, sendo utilizada por todos os senhores vereadores, certo que a senhora vereadora Poliana Libarino utilizou a tribuna. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente, decara encerrado os trabalhos desta sessão e solicita que seja lavrada a ata, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa, diretora e demais vereadores presentes, conforme determina o artigo 141, parágrafo 9 do regimento interno desta Câmara Municipal. São João do Paraíso, 9 de fevereiro de 2022. Ata em discussão. Ata aprovada. Sem ressalva. Leitura da indicação número 01 de 17 de fevereiro de 2022. Institui programa social para custear alimentação, contas, energia elétrica e água das famílias de baixa renda residentes no município de São João do Paraíso e contém outras providências. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, a presente indicação que após lida em plenário desta casa, solicito que seja encaminhada a senhora prefeita para sugerir a criação do programa social destinando a custear alimentação, contas de energia elétrica e de água, dentre outros, das famílias de baixa renda residentes no município de São João do Paraíso. Vereador José Aparecido Santos, Rosalvo Alves Pereira. Leitura da indicação 01 de 17 de fevereiro de 2022. Fixa reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica do município de São João do Paraíso e contém outras providências. Senhor presidente, apresento-me a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, a presente indicação que após lida em plenário desta casa, solicito que seja encaminhada a senhora prefeita para sugerir reajuste de 33,24% no piso salarial dos profissionais do Magistério Público e Educação Básica da Rede Municipal. São João do Paraíso, 17 de fevereiro de 2022. Fábio de Souza Rocha, vereador. A gente vai estar concedendo, né, com a palavra dos vereadores. Eu digo, Marques. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento colegas e colegas vereadores. Cumprimento o pessoal de casa que está nos assistindo. Cumprimento também os funcionários da casa. Quero ser breve aqui nas minhas falas. Só quero lembrar a todos que a gente esteve na Fazenda Jacu, em uma reunião, e uma das reivindicações lá foi que os alunos estão perdendo alguns minutos lá na sala de aula por conta das estradas. Aí, eu peço a prefeita para tomar providências e tentar resolver aquele problema ali. Também, a gente fica bastante repetitivo em falar de estrada, né? Mas o momento é o que mais a gente está sendo questionado, é a questão das estradas. Então, eu peço a prefeita, o secretário, para dar uma atenção lá na Fazenda Tanque Barreiro. Ali, o trecho encontra intransitável e estão causando um transtorno para aquelas moradoras naquela região. Também, a Fazenda Enxu está sendo questionada aí nas redes sociais. E aí, eu peço a prefeita para tomar providências e dar uma atenção também ali naquela região. Outra situação também que a gente está sendo cobrado é a questão do carro do Santiago. Ainda não resolveu aquele problema e o atendimento ali está sendo prejudicado por falta desse veículo ali naquela região. Também, a gente recebeu o deputado lá em casa. Foi um prazer acompanhado pelo presidente, o vereador Chico, e trouxe boas notícias. Eu não vou estar falando aqui hoje, mas na próxima reunião eu vou estar divulgando aqui. Também, sobre o questionamento que a gente fez aqui com relação aos técnicos de enfermagem. Acredito que a prefeita já está fazendo aí o impacto financeiro. E eu espero que o mais rápido possível ela pode estar mandando o projeto aqui para a gente estar votando e dando um salário melhor para aquela classe. O mais, agradeço ao presidente pela oportunidade e que todos tenham um bom dia. Vereador Joel, cumprimento aqui o presidente Fábio. Em nome dele eu cumprimento todos os colegas vereadores, os funcionários desta casa e todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Eu queria aqui agradecer aqui o nosso deputado também, Zé Silva, por algumas emendas que foram destinadas aqui para a gente, para São João do Paraíso. E o nosso deputado também estadual, Arlen Santiago, por ter doado uma emenda aí para a gente, uma patroa. e em nome dos vereadores aqui, Dr. Júnior, César e Deda, e a prefeita também, né? E quero também parabenizar o secretário de Finanças, Dr. Júnior, que tem contribuído muito para o nosso município, e pelo manter firme aí que a gente vai conseguir esse mandato aí, um dos melhores mandatos aqui em São João do Paraíso. E o mais, é só agradecer mesmo aqui ao presidente e um bom dia a todos. Vereador Rosalvo. Bom dia, né? Cumprimentar aqui o presidente Fábio. Em nome dele eu cumprimento todos os colegas vereadores, funcionários desta casa, o público de casa. Colocar aqui um, deixar uma parte aí para o colega Deda falar um pouco mais dessa indicação, onde nós dois fizemos aí, esperamos, né, que Deus abençoe e que a prefeita possa colocar em prática. Quero aqui, Divo tocou no ponto lá do Jacur, onde eu estava presente, onde foi reivindicação que fizesse pelo menos os pontos críticos, pois o ônibus ou a perua estão dando uma volta e estão atrasando os alunos em 20 minutos, onde tem que, eles têm que sair mais cedo, por causa desse transtorno que tem lá em alguns pontos. Fábio deve falar melhor, porque ele conhece bem aquela região, porque é uma região que ele convive e ele tem um bom relacionamento com o pessoal lá. E ele foi questionado e estou aqui normalmente para lembrá-lo, ele pode estar cobrando mais junto ao secretário, que faça esses pontos um pouco mais rápido, porque quem está sendo prejudicado é o aluno, né? E o aluno, ele não pode ser prejudicado, ele não pode sair depois nem antes, ele tem que sair no horário, porque se ele perder 20 minutos de aula todos os dias, vai atrapalhar o ensino dele. Em relação a que nosso deputado Carlos Pimenta esteve aqui na cidade, onde ele destinou algumas emendas, estão aí já prontas, outras já saíram, outras estão a caminho, um ônibus, uma van, já está destinado no valor aí de quase 700 mil reais, que vai vir uma van e um micro-ônibus. Micro-ônibus, micro-ônibus destinado à região do Manacaru, que é do colega Divo, e a van, a pedido meu para a Secretaria de Educação, onde eu conversei com a secretária e coloquei que essa van seria de exclusividade da secretaria para que ela possa estar atendendo suas demandas. Em relação à Estrada da Boa Sorte, onde começou o cascalhamento, mas está um pouco lento, peço aí que aperte mais o cerco, pois estão muito ruins, e onde estão fazendo, estão ficando muito bons, e peço a Deus que ilumine eles, que continue e faça até a divisa, pois o trabalho lá está sendo bem feito. Pelo que eu passei lá ontem, cheguei aí, parece que está chegando no Largo, e dá uma acelerada aí, que está ficando um trabalho muito bem feito. Conversando aqui com o colega Dedo, onde eu passo na Taboquinha todos os dias, Vereda dos Bois, está muito ruim, mas ele colocou para mim que estão aguardando um pouco a rede de água, que após a rede de água passar, aí que fará as estradas lá. Até aí entendo, porque faz agora, depois passar a rede de água, vai abrir todos. Então, peço ao colega Dedo aqui, que ele que está à frente lá, que dá uma acelerada para que consigamos fazer essa rede de água o mais rápido possível, que aqui possamos também estar fazendo a estrada, pois é um trecho pequeno, Dedo conhece muito bem lá, não é muito difícil não, acredito que um pouco de cascalho em alguns pontos críticos que resolverá o problema, tanto da Taboquinha, quanto da Vereda dos Bois, pois é uma estrada muito estreita, então não dá para enlarguecer muito por causa da cerca do pessoal que ali mora. Então, é mesmo um cascalhozinho nos pontos críticos e da segmento. Disse ao secretário que antes que fosse para a região da Maravilha, que ele falou que ia, que começasse por aqui e terminasse rodando por Maravilha, Barreiro, porque Barreiro não está passando, ninguém, a pessoa me ligou essa semana, que o ônibus que traz o pessoal que vem aqui não está podendo passar lá pelo Barreiro, porque não tem como passar. Então, deixo aqui o meu recado ao secretário, para que ele possa estar resolvendo isso o mais possível, pois a estrada da Boa Sorte é uma obra licitada. Então, agora fica de punho do secretário para que ele use essas máquinas para fazer essas estradas vicinais. E, mais uma vez, agradecer ao nosso deputado, porque ele colocou muita coisa e vai vir muita coisa. Inclusive, para a gente poder colocar no nosso município essas emendas, que o hospital também vai receber. E o mais é um bom dia a todos, bom dia ao povo de casa, e Deus o nomeie em cada um de vocês. Obrigado. Vereador José Aparecido. Cumprimento o presidente Fábio, os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, e a todos os nossos ouvintes. Na mesma linha ali do caro colega vereador Joel, quero também informar que, realmente, o deputado Arles Santiago, contribuindo bastante nesse momento difícil que nós estamos vivendo nas estradas vicinais, e, graças a Deus, choveu bastante, e, por isso, nós estamos com as estradas estragadas, e que o plano de trabalho já chegou na Codevasp, e que acredito que, o mais rápido possível, essa patrol será liberada para que possa ajudar bastante na recuperação das estradas vicinais, até porque eu sei que todos nós estão sendo cobrados, cada um em suas regiões. Também, por emenda do deputado Arles Santiago, vão vir três ônibus para a educação. Não destinamos, não falamos aonde eles têm que ir, nem Joel, nem o vereador César, nem eu, nem Júnior, acho que a prefeita também, que apoia o deputado também não, fica a critério da Secretaria de Educação para ver quais as linhas estão mais necessitando nesse momento para ser utilizados. Também queria colocar aqui que, no dia 10 de março, ainda esta semana, será feita a licitação de uma emenda do deputado federal Zé Silva de um rolo compactador no valor de R$ 450 mil, aparentemente, no início lá, e uma reta escavadeira, mais no valor de R$ 350 mil, totalizando R$ 800 mil. Estive na licitação, junto com o vereador Júnior, e são R$ 700 mil de emenda do deputado Zé Silva e R$ 100 mil de contrapartida do município. Também isso vai ajudar bastante neste momento que estão precisando de equipamentos para a melhoria das estradas. também não poderia deixar de dizer também que fizemos um trabalho duro neste ponto. Agradeço a cooperação do secretário de transporte, do secretário de planejamento, que no feriado de carnaval estivemos que ir na Boa Vista, onde desobstruímos um ponto crítico que estava próximo de Dadazim, logo depois, onde as crianças estavam tendo que andar quatro a cinco quilômetros de pé para pegar ônibus escolares. E, graças a Deus, na força-tarefa, o vice-prefeito também esteve, ajudou bastante, pôde desobstruir, e hoje já pode ser transportado os alunos no ponto em que deveria o ônibus chegar. Também tivemos uma reclamação de umas dez a quinze mães da comunidade de Roçado sobre a situação do transporte escolar e foi resolvido tanto o carro quanto há uns trechos de estradas críticas que estavam lá, e foi resolvido, e, graças a Deus, está melhor. Queria colocar aqui também a questão que foi colocada pelo colega, o vereador Rosalvo, e que nós conhecemos por Chico, da questão do trecho da Estrada da Taboquinha. Realmente isso mesmo, vereador Chico. Estava previsto para a gente fazê-la nesta semana até a outra, mas, porém, devido ao... A gente intensificou os contatos com a Copasa e já chegou o material para fazer a interligação da adutora de boa sorte para lá, porque necessitava de um T galvanizado de 150 com redução para 50, esse T foi adquirido em Porteirinha, a prefeitura já mandou buscar e está aqui, e também entrei em contato com o pessoal da Copasa e vai chegar aos 118 colares mais as mangueiras para as interligações nas residências. E, por isso, entendendo que terá que cavar a estrada para fazer as ligações e eles estão comprometendo que dentro de uns 10 dias deverá chegar e fazer essas interligações, aí foi melhor esperar um pouco que poderia encascar a estrada, molhar e depois ter que cavacar em 118 ligações pelo lado direito, pelo lado esquerdo da estrada, então, seria jogar um dinheiro público fora dentro de 10 ou 15 dias ter que tornar a estragar de novo e tornar a fazer. Então, ficou conversado nesse sentido. Hoje de manhã já conversei com o Gesso antes de vir para cá, ele já está intensificando a chegada desse material para que nós possamos fazer essas interligações. Queria também colocar aqui, caro colega vereador Rosalvo, vereador Chico, que essa nossa indicação legislativa se fez necessário pelo grande número de pedidos que estamos recebendo neste momento. É pedidos para alimentação, essa semana mesmo esteve aí no gabinete, tive que conversar com a secretária de assistência social, uma senhora que disse que não estava tendo alimento para as crianças, também conta de água e luz cortada nesse momento difícil de pandemia que estamos vivendo e nós dois dialogando aqui na Câmara Municipal, entendemos que seria necessário que neste momento pudesse criar um programa municipal para que pudesse ter critérios para atender essas famílias de baixa renda que está passando por essas dificuldades neste momento. E tivemos também, caro colega vereador Divo, sei da sua cobrança aqui também, junto conosco, a questão da correção dos texos de enfermagem, caro colega vereador, sei que você tem cobrado sempre também, esse é o empenho de todos nós. Tivemos uma reunião no gabinete da prefeita, o vereador Júnior também acompanhou lá com os técnicos e enfermeiros e ficou comprometido de fazer o que vossa excelência acabou de falar, essa viabilidade financeira, impacto financeiro, para que esse projeto fosse encaminhado, inclusive reunimos no mesmo dia o vereador Joel estava conosco, dos motoristas e também pedreiros e outras categorias que está reivindicando uma correção e realmente está defasado, vejo a cobrança de vossa excelência e de todos nós aqui nesse sentido, injusta, que realmente entendo-se que precisa realmente ser corrigido. E por final, também queria também ressaltar mais uma vez o meu reconhecimento na questão do pagamento dos servidores. Realmente foi feito antes do feriado, isso foi importante para os servidores e também muito importante para o comércio local. O mais eu quero agradecer à vossa excelência, presidente, pelo tempo que vossa excelência me concedeu e um bom dia a todos. Vereador Roberto César. Bom dia a todos. Cumprimentar o senhor presidente, o qual cumprimentou os colegas vereadores, cumprimentar aqui aos funcionários dessa casa, ao público presente que está nos assistindo pelas redes sociais e dizer hoje, um dos problemas maiores que a gente tem sido cobrado, graças a Deus, a chuva vieram e realmente acabou danificando as nossas estradas rurais. E estão fazendo mais a estrutura da prefeitura, a gente vê aí a necessidade de mais máquinas mas graças a Deus os nossos deputados têm olhado para o nosso município, como já foi falado pelos colegas vereadores aí, onde já está licitando aí mais uma máquina reto-escavadeira, um rolo compactador, que é a emenda do deputado Zé Silva, onde também o deputado Arlen Santiago está destinando uma patrol que eu acredito que em poucos dias essa patrol já vai estar chegando em São João do Paraíso para estar ajudando aí na recuperação das nossas estradas, que realmente várias comunidades aí tem aluno ainda andando sete quilômetros por dia para pegar o ônibus para estudar porque o transporte não tem condição de passar nas estradas ainda. Mas eu creio que se Deus quiser logo vai fazer. Estrada da Boa Sorte, que é uma estrada diferenciada onde que passa muito carro, não, quando fala estrada da Boa Sorte às vezes as pessoas entendem que é o povo da Boa Sorte só que usa, mas hoje é uma rodovia que liga o Brasil essa estrada aí, né, que sai no asfalto na cidade de Vargem Grande do Rio Pardo e liga a vários estados aí do país. Então, é um tráfego muito grande de veículo e precisa realmente ter um olhar melhor. Então, eu quero parabenizar aí a equipe da prefeitura, né, na pessoa da prefeita que está fazendo um cascalhamento demorado, a gente sabe, a empresa até colocou o dia que eles mediram aí até na divisa da cidade de Vargem Grande que seria obra de pelo menos 60 dias, né, o cascalhamento ele é demorado, não é de uma semana como a gente quer. Mas, em virtude da estrada estar tão ruim, solicitei, né, do secretário e doutor Júnior até esteve lá presente dia de sábado, pede a patroa para dar uma adiantada aí, dar uma rapada para amaciar pelo menos os buracos por enquanto até o cascalhamento chegando. E ontem a empresa realmente trabalhou, né, até meio dia e que hoje eles iam finalizar até a boa sorte pelo menos dar uma amaciada nos buracos aí até o cascalhamento chegar lá. Vai mudar para uma cascaleira melhor e mais próxima, eu acredito que hoje até amanhã, que vai produzir mais o serviço porque o cascalho onde está puxando está ficando muito longe, né, então acaba realmente saindo um serviço mais lento, mas graças a Deus, uma coisa que a gente há muitos anos não via é um cascalhamento nessa estrada e que hoje, graças a Deus, está sendo feito, né. a questão também que eu queria aqui hoje parabenizar aí a Secretaria de Obras, a Prefeita, é a questão dos banheiros que tanto nós fomos cobrados aqui, né, nessa casa, todos os vereadores para a questão dos banheiros públicos ali da feira, que era realmente uma vergonha aqueles banheiros da forma que estava, mas graças a Deus foi entrega aí, já está funcionando os banheiros novos, né, e é isso que a gente quer, que realmente melhora a qualidade de vida das pessoas, que realmente o pessoal cobrava muito. Então, mais eu quero agradecer a cada colega vereador, a cada um que está nos assistindo e que se Deus quiser, eu acredito que em breve aí muita coisa boa vai estar chegando. Hoje mesmo, né, o deputado Zé Silva destinou aí mais 500 mil reais para a saúde do município, né, atenção básica, onde pode ser usado para equipamentos, compra de veículos e eu tenho certeza que vai contribuir muito com a saúde. Então, eu só quero aqui agradecer, né, os nossos deputados Arlen Santiago, como também o deputado Zé Silva e como os outros deputados também que têm ajudado São João do Paraíso, porque, né, todos que tiveram voto aqui, se cada um colocasse alguma coisa, eu acredito que a cidade, o município estava bem melhor, mas infelizmente são três ou quatro aí que colocam algum recurso e o restante só pega os votos e soma, ninguém vê mais. Mas é isso aí, então, parabenizo todos os deputados realmente que têm olhado e colocado recursos para o nosso município. Quero também falar aqui a respeito dos tratores que chegou, que é o da Laranjeira, né, e o da Maravilha, que está aí já na retória, só está aguardando as grades chegar para que nós possamos fazer entrega nas comunidades. Mais um bom dia a todos. vereador Hermelino Júnior. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Fábio, a pessoa dele, cumprimento meus colegas vereadores, funcionários dessa casa e todos de casa que nos acompanham. como disse, nós ficamos por último, meus colegas vereadores já anteciparam tudo que a gente tinha que falar, mas vou falar um pouquinho também de cada assunto que foi discutido. Sobre técnico de enfermagem, como o colega vereador Deda disse, o Joel também estava lá presente, lá na prefeitura, no dia, a gente fizemos essa reunião lá e já foi discutida, e a prefeita está esperando o impacto, já está terminando agora para ver a possibilidade mesmo desse aumento que é muito, que todos os vereadores já cobraram e muito merecidos mesmo para os técnicos de enfermagem, esse aumento que eles estão precisando, o salário deles está muito defasado mesmo. O colega Divo falou sobre o carro lá para o Santiago, tem notícia boa, colega vereador, os nossos deputados colocaram, além dos 500 mil, como o vereador César disse, está chegando agora mais cinco veículos novos para isso, para destinar aos PSF, está chegando já, já foi comprado, se não me engano, mais um veículo de 14 lugares também, de 300 e alguma coisa, mil também já foi comprado, então, tipo assim, a gente fica muito feliz por saber que São João do Paraíso está ganhando muitos benefícios, muitas coisas mesmo. Então, agora, em breve, está chegando aí, no caso, como os colegas já antecipou, está chegando patrol, caçamba, retro, em média, de uns sete veículos novos, então, tipo assim, fora as máquinas, está chegando, a enxedeira, então, isso vai ser bom de marrolo, compactador, então, são coisas que era o sonho nosso, de todos os vereadores, e está acontecendo, então, é isso aí, como o colega César disse, temos mesmo que estar cobrando de todos os deputados que têm voto aqui no município, para colocar, destinar, sim, emendas para estar ajudando o nosso município, porque, se eles são votados aqui, eles precisam estar colocando também, não só Zé Silva e Arlen, que não medem esforço e está aí sempre ajudando a saúde e todo o município, então, a gente fica muito feliz mesmo com o trabalho de todos os colegas vereadores, parabenizar também a administração, a Secretaria de Obras, a administração, a prefeita Selma, como o colega vereador César disse, os banheiros públicos eram a cobrança de todos nós, você vê que todo dia lá está a Deda, está a Joel, César, nós estamos lá direto cobrando esses banheiros, e, graças a Deus, foi concluído e já está funcionando, então, a gente fica muito feliz mesmo que o pessoal da feira estava sofrendo demais usando aqueles banheiros que não dá nem para falar como que era tão, nossa, complicado, então, a gente fica muito feliz pela obra. E, tu, estradas, você sabe que está todo mundo reclamando, mas esse tempo de chuva foi isso mesmo, agora deu uma encheada e está aí trabalhando, hoje eu estive na retória e vi que o pessoal do sal cedo mesmo está aí andando, hoje o pessoal está em Mandacaru e todas as áreas aí. Então, a gente fica muito feliz com o esforço de todos os funcionários da prefeitura em prol das estradas do município. A gente fica muito alegre em saber que essa estrada do Boçó está sendo cascalhada, ter lá em Vége Grande, se Deus quiser, a divisa, e que logo faça essa estrada também a ter Cordeiros e essa outra a ter Barrinha, isso aí vai ser bom demais, esse cascalhamento dessas três principais. e as outras estradas o município dá conta, sim, com certeza. Mas agora, com essa nova patrol, com os colegas vereadores, Joel, Deda, César, eu e a prefeita Selma, a pedido nosso, o deputado Arle está destinando para cá, então a gente fica muito feliz com isso. E o mais mesmo, desejar a vocês um bom dia e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Como já foi dito, a gente vai, vou falar um pouquinho aqui também, mas eu vou começar aqui pela questão da estrada do Jacu. Como o colega Gabriel do Rosalvo colocou, a gente esteve lá e o pessoal estava cobrando que tem um pequeno trecho lá que está intransitável. E realmente os alunos estão ficando prejudicados porque eles estão tendo que sair mais cedo da escola porque senão o turno da tarde atrasa. Mas eu estive ontem conversando, colega, não deu tempo para eu passar para vocês e eles fizeram o compromisso que essa semana vai resolver isso lá. Como é um paliativo, como tem a emenda do deputado Mareirinche, foi uma emenda de 237 mil, já foi empenhada, tudo bonitinho para estar fazendo a licitação para a gente fazer essa estrada toda encascalhada e compactada, mas até isso fizeram o compromisso dessa semana estar resolvendo. Nós recebemos o deputado Carlos Pimenta esse final de semana e foi uma visita muito boa, como os colegas colocaram. Ele anunciou muita coisa boa para São João. Vou citar algumas coisas aqui. Ele colocou 150 mil no hospital, 60 mil na mesa de Oliveira, 200 mil no fundo de saúde, colocou 200 mil de emenda especial, como o colega colocou um ônibus de um valor de 400 mil, uma van de um valor de 300 e poucos mil, um trator que vai ser entregue por esses dias lá no Jacu completo e fico ainda de tentar resolver para nós a questão de uma grade e uma carretinha lá para o Paraterra. Acredito ele que vai me dar posição amanhã, acredito que vai dar certo. E tem a do São Felipe também, o trator de São Felipe que ele fez o compromisso com o vereador também de colocar uma carretinha e uma grade. Essa aí também ele já saiu daqui garantida. Sobre a questão dos veículos que o vereador Júnior colocou aqui para atender o Mandacaru, eu só vou fazer uma ressalta que dos cinco veículos aí, inclusive um é do deputado Carlos Pimenta que colocou no mandato passado e teve um atraso da licitação e da entrega. Então, não poderia deixar de lembrar e agradecer o deputado Mareiringe e o deputado Carlos Pimenta como o colega César colocou aqui. Se todos os deputados que fossem votados aqui no município fizessem a parte deles, nós vivíamos outra realidade. Mas, assim, eu acredito que o povo vai, com o tempo, vai vendo que não compensa estar dividindo para pessoas que só chegam aqui, pegam o voto e vão embora. Eles têm feito um trabalho, a gente tem aí com os quatro deputados e mais ou menos com o que eu acredito que têm feito um trabalho diferenciado e está mostrando, não é nem promessa, está aparecendo aí. No mais, é agradecer a Deus e, nada mais havendo a ser tratado, eu declaro encerrado essa reunião. Amém. Amém.